Olha, meu nome é Maria Aparecida, tenho 76 anos e faz um ano e dois meses que eu frequento Supera. Eu vim para o Supera convite de uma amiga, ela me incentivou, vai, não é bom, e eu vim. Então eu vim a princípio por ela, mas aqui com o passar dos meses eu fui gostando do Supera, por quê? Porque nosso grupo é muito alegre e a professora é uma graça, a professora Sônia é 10, 10 com estrelinha. Eu sempre gostei muito de matemática, trabalhar com abaco eu acho uma delícia. Primeiro é aquele compromisso, toda quarta-feira vou pro Supera e tal, gosto da convivência aqui com o grupo, levo atividade, sempre faço em casa, é algo a mais, então quem sente aí, além do mais você percebe que a memória melhora. Então eu recomendo do Supera exatamente por isso, primeiro pela convivência, você volta à atividade, é um compromisso a mais. E eu sempre trabalhei muito fora, então sabe, quando você vem para alguma coisa, ótimo. Então eu recomendo sim.